Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E a senhora e o senhor sabem, claro que sabem, que esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente. Segunda, sexta-feira, às seis horas da tarde, nós estamos aqui. E tratamos de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. E esse programa só é de utilidade pública, porque são vocês que fazem as perguntas. Vocês nos mandam as perguntas para cá e eu sempre tenho alguém que está no seu escritório, ou como eu estou aqui no meu escritório, e graças à TVE, graças aos técnicos da TVE, esse programa vai para o ar. Então, podem perguntar, perguntem, vocês devem perguntar. E eu vou colocar na tela aí os endereços para que vocês perguntem sempre que vocês quiserem. Vocês podem usar o nosso e-mail e podem usar também o nosso WhatsApp. Qualquer um desses dois endereços, vocês podem perguntar. Se vocês não ficarem insatisfeitos com a resposta ou não entenderem bem, assistam o programa amanhã de manhã, às 7h15 da manhã. A gente está aqui de volta com a reprise do programa de hoje. Se você quer assistir ao vivo esse programa, e estiver no carro, no telefone, no tablet, basta que vocês acessem o Facebook e digitem o endereço que está aí na tela. Digitando esse endereço, vocês vão assistir o programa ao vivo. E digitando também o endereço que também está na tela, vocês podem assisti-lo através do YouTube. Está bom assim para vocês? Para mim está ótimo, porque eu tenho vocês assistindo o nosso programa. Isso é um negócio maravilhoso. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de receber hoje aqui no programa a doutora Solange Guinteiro, que é professora universitária e advogada especialista em direito de família. Boa noite, doutora Solange. Boa noite, Machado. Tudo bem? Boa noite especial aos nossos telespectadores e também, como tu falaste agora, para a equipe da TVE. É verdade. A equipe da TVE é responsável por tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou aqui na minha casa e a doutora Solange está lá. Está no seu escritório ou está na sua casa, doutora Solange? Estou no meu escritório. Então, tá. Eu estou aqui no meu escritório e a doutora Solange está lá no dela. Então, graças aos técnicos da TVE, nós estamos no ar levando esse programa até vocês. Que bom. Doutora Solange, nós já estamos no mês de novembro. E fim de pandemia, nem pensar. Continuamos com ela aí, gente com um pão quente. Certo? Certíssima. Atuando em tudo. Prejudicando muito os direitos de família. Infelizmente. Infelizmente, estamos com a pandemia aí ainda, né? Mas vamos torcer para que isso passe rápido. Porque, com certeza, atinge muito as pessoas, em especial o direito de família daquelas pessoas que necessitam buscar seus direitos da forma mais rápida possível. Que a gente sabe que isso tem muito. Pois é. É, isso aí. Tomara que passe essa pandemia. Tomara que passe tudo. Tomara que termine a briga das vacinas. Tomara que chegue uma vacina eficiente e que a gente se livre nessa pandemia toda. Vamos lá para as perguntas do programa de hoje, doutora Solange. A primeira pergunta é de um telespectador anônimo que mora... De uma telespectadora anônima que mora na cidade de Lajeado. Ela diz, sou solteira, mas tenho um relacionamento de quatro anos. Ele é aposentado, do IP, separado há 20 anos, mas oficialmente, nos documentos, ele não se separou. Ele tem uma filha casada. Qual a minha situação futura no caso que ele venha a falecer? Olha, para a nossa telespectadora anônima de Lajeado, anotei aqui, o ideal seria já regularizar a situação atual. Ou seja, regularizar o divórcio do seu companheiro e também, como comitante, ou em seguida, já realizar uma escritura de união estável. Por quê? Porque se isso não estiver regularizado, mais adiante, se ele vier a falecer, ele vier ao óbito, com certeza a senhora vai ter que buscar provas de todo esse relacionamento para conseguir se habilitar na pensão, que é o que, pelo que eu entendi, seria a pensão previdenciária estadual. E lá na previdenciária estadual, o IP, através do Estado do Rio Grande do Sul, representante da autarquia e o IPERGS, ele exige alguns requisitos. São cinco anos de convivência com o marido e mulher, ser independente. Então, o que eu acho que o importante seria regularizar a situação. A senhora tem quatro anos. Por estado, ele exige cinco anos, como era a lei anterior. Claro, isso tudo na via administrativa. Judicialmente, se porventura for indeferida e acontecer, a senhora pode buscar a via judicial. Mas já as pessoas, às vezes, não pensam no futuro. Seria interessante regularizar a situação aí, já que estão convivendo já há mais de quatro anos. E tudo aquilo que adquiriram durante os quatro anos, ou seja, patrimônio comum, se for o caso, ele via o óbito, vai ser realizada também lá a partilha de bens, porque ela não refere isso, mas também. Eu acho que o interessante é regularizar a situação imediatamente. Temos uma outra pergunta aqui, doutora Zolange, que o apresentador do programa esqueceu de colocar o nome da pessoa aqui, mas é uma telespectadora de Canoas. Ela diz o seguinte, Sou solteira e tenho dois filhos maiores, que têm companheiros, não casaram. Minha filha adquiriu um terreno que eu paguei e coloquei no nome dela, pois ela fez um financiamento no nome dela e construiu uma casa. Mais tarde, comprei um apartamento no meu nome e dei para o meu filho morar. Estou pagando um financiamento. Quero saber se, no caso da minha filha, meu genro terá direito na partilha da casa e do terreno que ela adquiriu. Eles estão juntos há mais de dez anos. O terreno e a casa ela tem faz cinco anos. E no caso do meu filho, posso doar esse apartamento para ele, para minha filha não ter direito a esse imóvel? E se, caso ele se separar da companheira, ele terá direito a esse apartamento? É uma pergunta comprida, longa e cheia de detalhes. É, eu ainda bem que eu anotei aqui. Já quando a gente vai para a banca, a gente vai anotando os questionamentos, né? Quando a gente vai para uma banca de apresentação. Bom, assim, vamos pela primeira etapa. A filha, ela comprou o terreno para a filha, pelo que eu entendi aí. Então, o que foi construído durante a união estável, né? Durante o companheirismo com o marido da filha, ele vai ter como partilhar a construção. Então, vai ter que provar para o juiz que durante a união eles construíram e aí se partilha. Se, como ela está dizendo de uma forma correta, que adquiriu antes da união o terreno, não entra na partilha. Se já está no nome da filha, não entra na partilha. Pelo menos nas colocações feitas foi que eu entendi. No tocante ao filho, o apartamento sendo financiado, está no nome dela, ela só vai poder fazer antecipação de legítimo, ou seja, uma doação para o filho, desde que esteja quitado. Já é importante referir isso. Mas, tem que tomar cuidado aí na antecipação de legítima, o seguinte, que não pode doar tudo, né? Quando se tem herdeiros. Então, ela tem que tomar cautela aí. Até ela pode fazer antecipação de legítima para o filho, relativamente a esse apartamento e o terreno que ela fez para a filha. Parece que ela quer deixar bem os filhos e a gente, é só o que a gente pensa, é realmente deixar bem os filhos, né? Então, tem que tomar cautela aí para que depois não venha ser declarada uma anulidade. Porque ela fez uma antecipação de legítima, nós não podemos fazer tudo, né? Antecipar toda a legítima para um e não para o outro. Doutor Bolsonaro, deixa eu lhe fazer uma pergunta dentro dessa aí, que só me ficou uma pequena dúvida aqui, como eu sou muito enxerido mesmo, eu pergunto. se ela está pagando o empréstimo, né? Do apartamento que ela comprou. Financiamento. Se ela... Hã? Do apartamento que ela comprou para o filho dela, não é? Hã? Isso. É, financiamento. Ela não comprou um apartamento para o filho dela, ela está pagando o empréstimo. Se ela... É a única coisa que eu não sei. Se ela falecer, se o filho continuar pagando o empréstimo, ele não fica com o apartamento ou não? Não, aí depende em nome de quem ela comprou, porque eu acho que isso não está no questionamento, pelo menos, que tu me fez agora e me colocou. Tem que saber em nome de quem que fez. Se foi no nome do filho, não tem problema nenhum. Aí, quem é proprietário, até provar que ele não é o proprietário, que ele não tinha condições de comprar, uma série de coisas que não vamos adentrar isso, mas se estiver no nome dele, ele estiver pagando sem problema nenhum. Mas se estiver no nome dela e o filho estiver pagando... Está no nome dela, porque é ela que está pagando o financiamento. Está no nome dela. E qual seria o questionamento teu? Não, eu digo, o apartamento está no nome dela. Ela é quem está pagando o financiamento. Ela só quer passar por o nome do filho. E a senhora disse que só se saudar o financiamento. Mas o filho não pode continuar pagando o financiamento? Pode, pode. Qualquer um pode pagar o financiamento em relação a isso. Mas o que acontece? Ela está fazendo uma antecipação de legítima. Ela já está... Porque como é dela, ela não tem a propriedade ainda. É isso que eu acho que não me fiz entender. Se tens um financiamento, ela até pode deixar em testamento e por aí e por aí. Mas se ela não tem ainda a quitação do imóvel, ela não é proprietária. Porque o imóvel, quando se faz um financiamento, quando se compra o imóvel, o que a Caixa Econômica Federal faz? Vamos tomar, por exemplo, a agência financeira que empresta o dinheiro para nós. Ela pega algo em garantia. Então, ela pegou o imóvel e o garantia. Então, por enquanto, é da Caixa. Claro que sabemos que a propriedade será dela quando houver aquitação. Eu fiz de uma forma bem singela para conseguir entender. Está certo, doutor Solano. Eu é que fico aqui me metendo no meu espetáculo, porque eu fico em dúvida, então eu quero saber. Eu pergunto. Mas às vezes é bom, né? Perguntar para ter esclarecido para os nossos telespectadores. Doutor Solano está aí exatamente para responder. Tá? Então, pergunte. Pergunte assim como eu perguntei. Tá bom? Eu não sabia. Fiquei perguntando. Doutor Solano, a dona Lúcia mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte. Gostaria de um esclarecimento sobre pensão alimentícia. Contratei um advogado para encaminhar meu pedido de pensão e ele conduziu o processo sem utilizar as provas em meu favor. Não acrescentou a certidão de união estável. Com isso, foi a trânsito em julgado e foi indeferido por falta de provas. Será que ainda posso recorrer? Olha, assim, o que é importante aí? Ela postulou pensão de alimentos. Pensão de alimentos para a ex-esposa ou para a companheira, que no caso aí hoje o STJ já disse que é a mesma coisa, não interessa ser companheira ou ser esposa, nós podemos chamar de cônjuge, né? Até para a gente conseguir entender. Os requisitos da pensão é a necessidade e a possibilidade. Então, se ela não conseguiu comprovar a necessidade em relação aos alimentos, pode ser por isso que tenha sido indeferido. Se ela for uma pessoa jovem, tiver condições de trabalhar, hoje, dificilmente o ex-marido fica pagando pensão. Até estou colocando assim, não que não possa postular, não é isso. Se ela, de repente, tem condições de estar doente, não ter condições de trabalhar, ou ter uma idade avançada e nunca ter trabalhado, é uma outra situação. Então, o que nós temos que verificar e constatar? São os fatos. Só dizer que, como ela tinha uma união estável, de repente foi indeferido, a meu ver, deve ter havido toda uma prova se ela tinha ou não necessidade dos alimentos. O que se tem, até aproveitando o questionamento, para todos? Hoje, em relação à ex-esposa, aquela que não trabalha, porque às vezes tem. Então, o que o juiz faz? Ele fixa para o tempo aí. Ou seja, por um tempo determinado, até para se estabelecer no momento de uma adição de um divórcio. No momento em que houve o pacto e estão se separando das partes. Se, de repente, ela só cuidava das crianças, ou ela só não trabalhava, não que exerceu atividade. Então, é por aí que o Tribunal de Justiça nosso, hoje, do Rio Grande do Sul, vem decidindo. Agora, se já teve sentença, passaram-se os 15 dias úteis, a decisão transitou em julgado. Ou seja, fez coisa julgada, para os meus alunos aí, ele sabe, né? Fez coisa julgada. É imutável. É claro que existe uma regra, a exceção, que não posso deixar de referir, que é a ação recisória. Mas aí tem que verificar se preenche ou não os requisitos da ação recisória. Ou seja, rescindir, seria desconstituir a sentença. No caso de direito de família, isso é muito difícil, porque deve ter utilizado provas, né? Ela disse que não colocou a escritura, né? Na declaração ou a escritura. O correto seria a escritura de União do Estado. Então, a gente não sabe o motivo pelo qual o juiz indeferiu. E aí fica difícil. Não sei se me fiz esclarecer. Doutora Solange, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho mesmo. A gente vai e já volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família. Estou conversando aqui com a doutora Solange Guinteiro, que é professora universitária e também advogada especialista em direito de família e sucessões. E eu gostaria só de dar uma explicaçãozinha a vocês. Às vezes faço alguma brincadeira aqui para tornar o programa mais leve um pouco, mas nada que faça com que, se vocês se sentirem desrespeitados ou coisa parecida, por favor, me chamem a atenção. Eu acho que com o tempo eu vou aprendendo, mas eu acho que vocês devem fazer isso, tá bom? É só brincadeira. Nada, 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 nada. Aqui é mais sério do que as perguntas de vocês. A dona Marina, ela mora aqui em Porto Alegre. E vejo que a dona Marina diz o seguinte. Estou com um problema que considero muito sério. Quando me separei, o juiz determinou que semana sim, semana não, nossos filhos ficariam com o pai. Acontece que ele pega as crianças na sexta-feira por volta de 18 horas e só devolve na segunda-feira. Ele não teria que me pegar no sábado e devolver no domingo, no final da tarde? E a dona Marina quer saber o que ela faz, doutora Solange. Olha, dona Marina, o que eu gostaria de lhe dizer. Sempre, em princípio, se tudo estiver bem em relação às visitas, não tem o porquê não dessa ampliação de pegar na sexta-feira e entregar na segunda-feira. O que está no papel não significa que está engessado. Isso é muito importante os pais saberem. Se lá consta que o juiz determinou assim, teve uma sentença, o acordo foi realizado assim, é que as crianças crescem e têm que saber, eles têm que conviver com o pai. Se está tudo certo, se as crianças não estão sofrendo, estão bem, não tem um motivo pelo qual a senhora entender que tem que ser no sábado e no domingo, porque eles também têm que conviver, eles também têm que ter o poder familiar, certo? Então, vou lhe colocar de ambos os lados. Se as crianças estiverem com algum problema e tal, em relação às visitas, que a senhora não refere aí, eles têm, sim, como ficar um pouco mais com o pai. E a senhora também, quero dizer aqui, que também tem o direito ao final de semana, para a senhora. O pai e a mãe, ambos são responsáveis em relação aos filhos. Então, deixe um pouquinho de responsável no final de semana. E não tem problema nenhum de pegar na sexta-feira e entregar na segunda. Se ele, dentro do que... Tem que ver se as crianças gostaram também, né? Porque só quem não pode sofrer, nessa hora, são as crianças. as crianças, né? Isso! As crianças... O exército da criança e do adolescente, a nossa legislação, ela protege as crianças. Se estão bem, não tem por que não deixar conviver com o pai um pouco mais. Se ele quer conviver, e está de parabéns, que tem pais que a gente tem que obrigar e não fazem isso. o senhor Rodrigo, ele mora na cidade de Porto Alegre, ele é nosso vizinho aqui, de Porto Alegre. Internei meu pai, já muito idoso, numa clínica geriátrica. Agora estamos desconfiados que ele está sendo maltratado por um enfermeiro da clínica, pois está agindo de modo diferente quando vamos visitá-lo. ele não quer falar, mas, coincidentemente, as coisas acontecem sempre que o enfermeiro está de plantão. Como devemos agir para não cometer injustiça? Isso parece mais uma pergunta do diâmetro policial, mas, em todo caso, foi a que eu recebi, doutora Solange. É, não, nós estamos tratando do Estatuto do Idoso, a gente também trata isso no direito de família. Então, assim, eu gostaria de dizer a responsabilidade em relação aos pais quando eles estão idosos dos filhos é muito grande. O que eu faria? Eu faria, assim, ou troca de clínica, porque não dá para achar, o achômetro aí ele é muito rápido em relação às coisas que podem acontecer com o seu pai. Eu já tive a minha avó numa clínica, eu já tive a minha avó também, infelizmente, eu acho que a gente até pode utilizar, então a responsabilidade do Estatuto do Idoso o que é? É proteger o idoso. Eu não posso verificar se ele está ou não sendo maltratado, ele não pode sofrer isso, né, lesão, ser maltratado, coisa parecida numa clínica. Então, eu trocaria de clínica. No caso da minha avó, ela teve um tombo, quando eu cheguei lá para visitá-la, ela estava com escoriações, arranhões, etc. O que eu fiz? Mas de uma forma imediar, me reuni com a clínica, chamei a enfermeira, chamei o médico responsável, que clínica tem que ter médico, enfermeiro, e também quem atende eles são os técnicos, né, em relação a isso. E aí, eu autorizei na época, até não me esqueço disso, que colocasse câmeras, né, no quarto da minha avó. Então, tem que agir assim, tem que, de uma forma rápida, fazer com que as coisas aconteçam. Por um caminho, tira da clínica e coloca no outro, porque em Porto Alegre tem muitas clínicas, eu sei disso, que já passei por muitas, né, em relação a saber qual seria melhor para minha avó e até para minha mãe, que teve Alzheimer, e a minha avó uma demência senil, que a gente perde todas as condições de cuidá-las, como tem que ser. E eu faria isso. No caso, se não quiserem trocar de clínica, gostam da clínica, dar condições para o idoso, aí seria o caso de se reunir com os responsáveis pela clínica. Aqui perto da minha casa tem uma clínica geriátrica, muito bonita, muito importante. E a Ana fica furiosa comigo, porque cada vez que eu passo, eu digo, olha aqui que tu vai me colocar, né? Mas isso é só uma brincadeira. Doutora Solange, a senhora está muito elegante como sempre, por isso que eu quero te dar meus parabéns e dizer que o nosso programa está no fim. E agradecer muito a sua presença hoje, respondendo sobre direitos de família. Eu que agradeço sempre. Um abraço a todos. Doutora Solange, muito obrigado pela sua presença e amanhã, sexta-feira, estaremos aqui de volta para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti